O que que quem fala é Lobinho Game Estranhando mais um vídeo pra vocês e galera Galera, hoje é um vídeo diferente do que vocês Do que vocês são acostumados E esse vídeo é de como fazer um skin detalhado Aqui, eu tô aqui no skin editor 3D Gente, vocês, eu acho que vocês não vão acreditar Que eu fiz isso Olha, vamos fazer skin detalhado pelo skin editor 3D Olha gente, o que eu fiz Isso daqui deu um pouco de trabalho, mas foi fácil E esse tô aqui Pan, olha gente Olha gente Olha os detalhes Vou aumentar aqui pra vocês verem Olha aí gente, tá muito detalhado Se vocês quiserem aprender já, deixa o like aí no início do vídeo Que esse vídeo vai ser muito legal Então bora começar aqui Eu vou escolher um verde aqui Pan Dá de fazer a pele também gente Aqui ó, tem umas cores aqui de pele Vou fazer um skinzinho normal Pan, 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 pan É aqui no vermelho É aqui no vermelho gente, que faz a pele É, a pele dele fica detalhada gente Mas se vocês não quiserem, tudo bem Pode ser da cor que vocês quiserem mesmo Eu prefiro essa Na minha opinião, eu prefiro essa Desculpa gente, eu tô gripada Tô tução Aí gente, pra ficar mais legal Vocês pegam essa cor aqui Por debaixo do preto Opa Essa cor aqui ó Essa daqui Não dá de vocês verem É, essa daqui mais clarinha Embaixo do preto O preto é É isso daqui É Pãm, pã, 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 pã Oi gente vocês pegam uma cozinha mais para baixo para aprender a fazer isso Oi gente hoje tem uma hoje tem uma guerra de criança aqui gente o que é uma série de Sete Royais aí gente para você não tem muito trabalho você aumenta aqui aumenta aqui diminui se quiser porque aí você pega com a caneta a cor eita tá ensinando a fazer um esqui detalhado não não peguei a cor certa que essa daqui é a cor daqui meu primo não acreditou que eu fiz isso mas agora ele tem que acreditar o que eu não sou um pro ainda não só são iniciantes galera ele faz mais de cinco skin por cada hora aí ele ainda fica dizendo que não é pró por isso que quase todo vídeo ele tá com skin diferente nesses vídeos não tô com skin diferente não só brincadeira só tô com skin do meu lobo não é lobo não é uma pessoa mas é um skin fantasiado de lobo então galera por favor se inscreva no canal dele é esse é um canal muito bom e e daqui alguns meses ele vai estar portando uma série de Clash Royale não sei se vai dar certo essa série nós vamos tentar ver se ela vai dar certo para nós colocar aí no canal se vocês deixarem muito esse se o canal chegar a a 100 inscritos até o final do ano nós fazemos a a série de Clash Royale até o final do mês de fevereiro até nós chegamos a a arena 9 ou então até a arena 10 e até o último nível do Clash Royale galera eu também joga eu vou estar ajudando o Igor 1000 a ser melhor no Clash Royale agora o meu canal é é o 3x1000 mas eu não consigo mudar o nome tu consegue? consegue? galera eu já tô na arena 8 é não é brincadeirinha o Lux não é o jeito meu Deus o menino já nós vamos chegar na arena lendária no final da série pois daqui ó se nós chegarmos a tu tem quantos inscritos? 87 ou 83 pois se chegar até 100 inscritos até o o meio do ano a gente posta a série de Clash Royale aí daqui pro pro final do ano a série acaba nós vamos estar postando vídeos todos os dias se vocês colocarem muito like e também vocês se inscrevam no canal e também se inscrevam no canal você que não é inscrito pra ajudar a gente a nos motivar a estar postando essa série todos os dias aqui no canal e o meu primo aqui o Igor ele tá fazendo a skin aí pra vocês qual é a skin? eu não sei como é o nome dessa skin mas eu só sei que é um... coloquem aí nos comentários um nome para essa skin é gente coloca aí nos comentários e se vocês quiserem eu talvez possa estar disponibilizando ela para download na descrição mas é que eu ainda não aprendi a fazer isso então vou tentar galera galera daqui a pouco nós vamos estar postando um vídeo colocando o download da nova versão do Minecraft Pocket Edition a 1.0.3 oficial galera é isso mesmo 1.3.0 oficial 1.3.0 oficial é... para download aí na descrição a mais nova versão do Minecraft Pocket Edition você quer... um... um fanático por... Minecraft Pocket Edition e... daqui... e a gente vai estar postando um vídeo falando tudo o que foi adicionado na nova versão do Minecraft Pocket Edition eu sou um auxiliar do Igor pois ele não sabe muita coisa sobre as tecnologias do Android não é Igor? uhum aí eu auxilio ele no YouTube ele quer leitinho, meu Deus não quer leitinho não é Igor? não então fiquem aí com o vídeo, viu galera? ah, e nós também nós estamos trabalhando no projeto de uma intro muito massa quando o Igor vai lançar ela vai colocar ela no canal quando ele terminar de fazer ela na mesma hora que ele terminar de fazer a intro ele vai colocar no canal não, ele ainda vai ter que exportar para a galeria o Tine Master é, isso daí esse canal do... 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 do G31000 que é o meu primo Igor ele... ele é um canal ótimo o único vídeo que eu não gostei foi o vídeo que ele fez quebrando meu celular cadê o teu canal? não tem canal não não, eu vou criar um canal de Clash Royale ah, galera falando... é falando nesse canal que o Igor tocou nesse assunto agora é... eu vou tá criando um canal é de Clash Royale só que aí eu tô com pena de apagar minha conta pode mudar o nome do teu canal, não? mas aqui é aqui aham, só que aí eu não... aí galera se vocês puderem quando eu criar meu canal eu vou tá... eu vou... eu vou tá pedindo pro Igor colocar na... na... no comentário no comentário e também tá... é... publicando meu nome aí na... no... no próprio vídeo pra vocês que estão se inscrevendo o Igor vai colocar um vídeo assim é... é... dizendo qual é o nome do meu canal que é pra vocês se inscreverem lá e também me ajudar que... eu vou tá postando vídeo talvez de Minecraft eu só... eu só vou tá postando vídeo de... eu vou tá postando vídeo mais de Clash Royale porque... eu não sei qual é o problema que tem no meu celular que ele fica travando direto o Minecraft aí... isso é pai e eu gosto muito de gravar Skylores eu tinha um canal só que aí ele não deu muito certo porque... eu tinha escola e não deve nem gravar os vídeos sim... eu era muito atrapalhado vou botar a cadeirinha olha aí galera o skin tá ficando todo detalhado até o sapato dele tá um pouco detalhado gente ok Cecília, bota aqui ó aí ela não me amou, deu ele ah, e avisando se esse vídeo chegar a... a... agora essa rede vai ceder a 150 likes nós vamos tá postando uma live galera uma live de Minecraft Pop de Edito jogando Skylores Build Barrel é... survival é... nós vamos tá adenciando uma série não é Igor? talvez uma série nova quando eu consertar meu celular vai ser uma série multiplayer eu, ele e o Juan o... como é o nome do canal do Juan, Igor? o Juan não tem canal ele tinha, não tinha não? tinha não canal dele tem uma puta aí... ele vai gravar com a gente também aí... ele... vai ser mais três uma série tipo de survival aí... nós vamos tá colocando vários addons uns addons muito massa com bosses essas coisas aí fechado galera então ajudem a gente a chegar a ser inscritos a... e o nosso sonho meu e do Igor é fazer esse canal do Igor chegar a mil inscritos é... dois milhões um milhão é... mas o maior sonho da gente é chegar a mil inscritos se vocês puderem fazer isso pela gente a gente vai ficar muito grato por vocês por vocês terem realizado o nosso sonho não é Igor? sim então fiquem aí com o vídeo ok galera a calça dele tá ficando meio... tá meio detalhada eu não tinha aprendido isso a fazer essas calças detalhadas mas até agora eu fui no multiplayer e vi alguns caras com calça detalhada e tô aprendendo gente galera a gente também vai postar tutoriais de redstone que eu sou um expert em tutoriais de redstone eu vou estar ajudando o Igor é... mas isso talvez seja só nos dias de sábado ou alguma vez no meio da semana por que gente? gente eu também quero avisar pra vocês a falta de vídeos é... a falta de vídeos é por causa que agora eu tô estudando à tarde gente e tá sendo muito difícil pra mim fazer vídeos complicou pra mim fazer esses vídeos do meu canal então galera me desculpem aí pela falta de vídeos e... galera o canal não vai parar ele pode ser postado pelas manhãs ou então nos finais de semana como hoje e amanhã domingo é... e... toda vez ele vai estar postando no mínimo uns três vídeos por dia pra não perder o ritmo é... sim galera é... mas hoje foi só esse aviso então vai começar de amanhã a postagem de de... três ou mais vídeos e gente eu e o Ultra X1000 estamos conversando no survival então esse survival eu quero que vocês deixem like galera eu tô... eu tô... eu vou começar a crema com o canal já já e aí galera vou falar uma coisa eu não sou que nem o Igor não eu boto o vídeo quase toda hora eu sou maluco da cabeça maluco no sentido doidinho só que eu não sou maluco não eu tô no auspício não é que no auspício não tem internet se tiver o doido fica mexendo no celular é... eu vou ligar pra todo mundo que tem aqui eu vou matar todo mundo o... 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 gente e depois eu vou vou fazer live depois eu vou aprender a fazer live gente esses vídeos que eu faço é tipo live porque gente eu não sei eu não me importo com o tempo na hora quando eu faço vídeos eu não me importo o tempo pra mim é como se fosse uma coisinha normal é... tipo assim não sei explicar é... a gente mudou o nome dele tá o... agora vamos mudar o nome dele vai ser Larinha 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 olha isso olha isso olha isso aqui olha isso aqui olha que é o nome dele ela não gente se não ficou muito legal esse sapato aqui é assim pronto olha esse títico já comprou aqui onde ele come aqui onde ele desceu pra soltar e aqui onde ele dormou aqui onde ele descansa e parece um então aquela nenê é chata mordei mordei ele a nenê foi morrida só porque ela foi tão currada só é então tem que ficar trancada não tem que ficar trancada e aqui eu estava trancada bem aqui é aqui a nenê deixa eu ver se tem que botar de novo a mãe do a mãe do a mãe do a laça não tem nenhum detalhe Tá tentando criar teu canal, é? Gente, o skin não é muito detalhado, é porque eu ainda não aprendo a fazer skin, eu ainda tô aprendendo, mas o skin não é muito detalhado, até o outro X1000 sabe fazer skin melhor do que eu, só que não, ele ainda é um iniciante, entre os meus skin era um pai, 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 pai Não, isso não tá detalhado Isso é um pão Mais claro A gente quer perceber um pouco do detalhe No vermelho não dá pra perceber gente, mas no azul ou no verde não dá No vermelho e no azul dá certo, mas vamos ver Aí você aumenta aqui o coisa, vai fazendo Pra vocês verem gente, como isso dá trabalho Até agora eu ainda tô fazendo Tão matando a bebê ali gente Gente, talvez hoje esteja vídeo com o meu primo, o JP Não é o JP Playz É o João Pedro, mas ele não tem canal Não tem nenhum Ele ainda não tem canal gente, meu primo João Pedro Mas gente, ele não tem canal legal, que sabe muito sobre GTA e esses tipos de jogos Mas Talvez a gente faça vídeo com ele hoje O que é o João Pedro? Tchau, tchau, tchau Eu não sabia Eu disse que o Tampitinho queria tu Filho, o Tampitinho é tu Faz aqui Aqui, onde que eu estou? Vai aqui pertinho Não, apaga, apaga, vai Espere que eu já posto um vídeo No canal Gente, qual é o nome do teu canal? Clash Like O Clash Like já vai postar um vídeo no canal dele O nome do canal dele será Hora da Guerra Ele vai postar um vídeo agora Já já Morreu Dá um atraso aí no vídeo O Tampitinho pode sair se tu causar um vídeo Pode sair de onde? Daí do negócio Peraí Pronto Pronto, gente Voltei, galera E aqui eu vou terminar Já terminei aqui Agora é aqui Pronto, só isso Tá bom Gente, se vocês Gente Desculpa Eu estou meio confuso Gente Eu quero avisar pra vocês Que sem querer A surpresa de 100 inscritos Não vai dar certo Eu tinha planejado uma surpresa pra vocês Mas não dará certo, gente Por causa que Os 7 minutos Não responderam ao meu O canal 7 minutos Não respondeu ao meu comentário Sobre querer fazer uma animação Para os meus 100 inscritos Então, gente Me desculpem Mas, por favor Não se desinscrevam Eu vou fazer de tudo Vocês podem me pedir Tudo que vocês quiserem que eu faça Quando chegar Sem inscritos Porque, gente Desculpa Por isso Estou começando a ficar Com raiva do negócio aqui Por quê? Eu coloco a foto Do Clash Royale Só que esse negócio Não carrega Isso que me dá Uma raiva do caramba Opa Essa cor aqui Bom Uhul Lilo 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 Não, não pega aquele colinho Não Não pega aquele colinho Que tá no pé Não Pega esse daqui Pega esse colinho Gente, meu pai chega E eu não termino esse skin Ah, não é meu pai Mas gente, isso dá trabalho mesmo Mas se vocês quiserem Vocês podem fazer de qualquer cor De qualquer outra cor Isso Não é um bicho De sete cabeças É uma coisa fácil O que é bicho De sete cabeças É fazer um skin Detalhado Igual os pro Eu mostro Um skin pra vocês Que eu achei Incrível Que eu Que eu Eu acho que eu não consigo Fazer ele de jeito nenhum Gente É um skin bonito Incrível E muito legal Opa Essa eu coloquei Quem me indicou Esse aplicativo Foi meu primo O O O O Yann E o E o Bicho E o O O skin É bug Quando Quando eu Tô fazendo skin detalhado Eu não sei o que que é isso Mas olha gente Eu não Boto isso Eu não boto isso E ele fica botando Sozinho Gente Nem Tá quase Completa Eu só não vou fazer Pra dentro Porque senão Vai demorar Demais Gente Dá uma Tchau Pode não Ok Nessa parte Bem aqui Vocês pegam Daqui O O O É Aumenta Eita, será que é essa mesmo? É galera, vocês conhecem uns caras top em fazer intro? Se não conhecerem, eu conheço um. Ele se chama Ultra X1000. Gente, eu ainda estou aprendendo a fazer algumas intros, mas... Se vocês quiserem que eu faça intros pra vocês, pra vocês divulgarem no seu canal... É só vocês colocarem seu nome. Seu nome e que eu faça intro de vocês. Galera, ó, vamos fazer o seguinte. Ó, pra vocês quiserem, se vocês quiserem intros, deixem seus números aí no comentário. Que a gente vai, eu e ele, vamos criar um grupo pra tá adicionando vocês. Vocês deixem seu nome e o seu número. Que a gente vai fazer um grupo pra vocês estarem entrando, pra deixar sugestões sobre o que vocês querem que a gente faça no canal. Pra ser o canal ótimo, do jeito que vocês querem. É galera, é boa ideia. E bom, galera, aqui atrás não vai ter nada, nada assim. E eu ainda vou terminar o cabelo e esses negócios. Aqui, ó, já tá tudo terminando desses lados, assim. Opa, a gente devia ficar pequeno demais. Pronto, gente. Tá ficando legal, né, gente? A camisa e a calça tão meio detalhadas. Se vocês quiserem... Se eu tiver errado alguma coisa, vocês me falem nos comentários. Galera, mais tarde a gente vai tá postando vídeo com o Facecam. Sim. Eu vou tá colocando o Facecam pra o Igor. Sim, esse vai ser um vídeo de Minecraft trazendo um Adam. Um Adam, o Adam, que eu descobriu para o Igor. Um Adam muito mais. Na verdade vai ser dois Adams que a gente vai trazer. Primeiro a gente vai trazer um e o outro a gente... É surpresa, galera. Não pode falar pra eles, viu? É surpresa. Só na hora. Surpresa. Vamos botar esses tom de marrom no cabelo dele que fica legal. Galera, nós estamos chegando... Ele está chegando a... A gente tá quase sem inscritos, galera. Ó, é fácil. Nós só estamos precisando de 16 inscritos, galera. Isso é muito pouco. Vocês podem fazer isso pela gente. 16. É, galera. Vou fazer a conta aqui. Certo, galera. É 16 inscritos. A gente tá com 84 inscritos. E precisa de 16 inscritos pra gente chegar a 100 inscritos, galera. Sim, galera. Esse... 16 inscritos, galera. Isso. Obrigado pelo apoio, gente. É... Desde... Desde a criação do meu canal até agora. Vocês são... Uma verdadeira família craft. Família craft é do Autêntico. Desculpa, galera. Pelo que ele falou aí agora. É porque ele tinha se esquecido. É porque ele assiste muito vídeo do Autêntico, do Autêntico. Essas coisas aí. Vocês devem conhecer. Escolha um nome pro grupo... Pro grupo dos inscritos, gente. Olha aí, gente. Ó, gente. E agora vocês têm que fazer... Pra vocês que não sabem. Fazer um topetezinho legal. Um topete legal. Eu vou ensinar pra vocês agora. Vocês apert... Vocês apertam numa camisazinha aqui com uma coisa. Aí vocês... Aí vai aparecer esses... Coisas aqui. Aí vocês conseguem fazer. Tipo esse capuz aqui que eu tô fazendo. Confuso mesmo. Pause. Gente, eu vou... Ah, me perguntaram. Desbloqueou. 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 Voltei, gente. Pera aí. Você quer fazer esse negocinho, né? Deixa eu ver aqui. Olha aí, gente. Não tá ficando legal, gente? Admito. Tá ficando legal, né, gente? Até eu tô achando legal, gente. Bom, ok, gente. Agora eu vou fazer aqui embaixo. Gente, até aqui embaixo é detalhado. Aí, gente. E, gente, eu inventei um novo estilo de fone de ouvido. Pronto. Você pega um branco aqui. Pronto. Não como muito legal, mas... Pronto. É só pra mostrar. É só pra mostrar. Pronto. Agora você pega um vermelho. Bem forte. Uai, que vermelho forte danado. Aí você vem aqui e faz assim. Opa. Não. Vai vir assim. Olha aí, gente. É assim. É assim. Não, fica legal. Eu achei legal, gente. Bem legalzinho. Eu disse que eu tinha inventado lá em cima, não aqui embaixo, né? Opa. Ah, não. Não precisava apagar. Pronto. Só teve um erro. Ah, que raiva é isso. Pronto. Agora vocês pegam o marrom preto que vocês usaram pra fazer o cabelo e façam algum topetezinho legal. Tipo esse, ó. Ficou legalzinho. Legalzinho, meio massa. Tem um pouco de tudo. E aí eu vou usar o pano. E aí eu vou usar o pano. Pronto, gente. E eu também vou fazer um microfone. Um microfonezinho pra ficar legal. Pão, 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 pão. Pronto. Tô fazendo aqui o microfone. E se vocês quiserem, eu vou deixar ele pra download na descrição. Vou tentar deixar. Vou tentar deixar. Pronto, gente. Agora só vou na galeria. E pronto. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Minecraft. Não. Não foi bem de Minecraft. Foi um vídeo diferente. Diferente. Não foi de Minecraft. Foi diferente. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o skin que eu quis trazer pra vocês que eu faço detalhado. Se vocês quiserem que eu faça um skin pra vocês. É, só me mandem. Se vocês quiserem que eu faça um skin pra vocês. É, eu posso fazer. Mas eu queria saber o seu estilo. Se é um estilo fofo. Se é um estilo feroz. Se é um estilo tipo assim. O meu estilo é mais um estilo fofo. Aí, ó. Meu mais estilo fofo. É só esse lobo aqui. Esse lobo aqui. Lobinho Games. Uh. É meu lobo. Eu sou mais estilo fofo. Então, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o download de skin pra vocês baixarem na descrição. Eu vou deixar pra vocês baixarem na descrição, né? É. Vou tentar deixar. Então, foi isso. Deixa o like. Compartilha com seu amigo. E como o meu ajudante disse. Meu primo disse. Vamos fazer. Talvez a gente faça uma série do Clash. Se você quer que a gente faça uma série do Clash. Já deixa o like aí nesse vídeo. Então, fui! E aí? Tchau. 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 Obrigado.